Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa nova aula. Bom, eu estou aqui para mostrar para vocês o Seja Incrível na Internet. Esse programa, na verdade essa área aqui dentro do Teacher Center, aqui no Google, mostra algumas dicas, ajuda as crianças a se tornarem exploradores seguros e confiantes no mundo online. Então toda aquela parte de segurança de informação, o uso de senhas, vai ser colocado aqui através de algumas dicas, através de gamificação, para que as crianças possam utilizar a internet com mais segurança, e isso com o apoio dos pais também. Então estou aqui, depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Então é o Be Internet Awesome With Google, depois eu vou colocar aí para vocês. Aqui tem um vídeo para vocês assistirem, depois vocês dão uma olhadinha. Seja incrível na internet, para que as crianças aproveitem a internet ao máximo, elas precisam estar prontas para tomar decisões inteligentes. Então vai estar muito voltado para essa questão do bullying, a questão também de segurança de informação, ensinar conceitos básicos de segurança, cidadania digital, então isso é bem legal. E aí, qual que é a intenção do vídeo aqui? Jogar com vocês, vou explorar aqui, estou fazendo a primeira vez com vocês pessoal, então não sei o que vai vir. Então vocês, por favor, não me trolem aí com relação ao uso, então é para a gente gravar aqui ao vivo mesmo, tá bom? Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, também ativar o sininho que eu sempre vou estar colocando aqui algumas dicas para que você possa utilizar em sala de aula. E aqui também o objetivo desse vídeo, pessoal, é que vocês utilizem com as crianças esse portal aqui, para que eles possam explorar também e ter dicas aí para ser mais seguros na internet. Vou colocar aqui, então jogue a tela de ser incrível na internet, vou clicar aqui, ele vai abrir uma outra janela aqui, vai fazer o carregamento. É bem interessante, eu cheguei a dar uma explorada assim, olhei um pouquinho por cima, então vi que era uma coisa bem interessante. Aqui tem um, seja bem-vindo, embarque uma missão para se tornar um explorador confiante no mundo online. Vamos ver o que vem. Olha só que bacana, nosso personagem aqui. Nossa, muito legal. Muito legal. Então vamos, aqui são os mundos, né, que a gente provavelmente vai explorar, vou clicar aqui e vamos começar. Aqui eu vou escolher o mundo. Montanha da consciência. Então, olha só, então nós temos aqui, né, o Interland, né, então Montanha da Consciência. Compartilhe com cuidado. Então, provavelmente voltado para compartilhamento de informações na rede. Vamos ver o outro. Proteja seus segredos. Então aqui, provavelmente, para poder saber lidar com senhas. Então, bem legal também. Vamos ver o outro mundo aqui. Reino da Bondade. É legal ser gentil. Então, muito voltado para a questão do bullying, provavelmente. Muito legal. Esse daqui, ó, esse personagem é o vilão aqui, né, dessa, dessa ilha aqui, desse mundo. Vamos ver o outro aqui. Reino da realidade. Não cai em armadilhas. Isso aqui, provavelmente, tratando das fake news. Então, bem legal. Vamos pegar a primeira lá. Montanha da Consciência. Compartilhe com cuidado. Vamos colocar aqui. Jogar. Vai carregar aqui. Vou jogar esse primeiro mundo aqui com vocês, pessoal, e depois eu gravo dos demais mundos, tá? Claro, se vocês quiserem que eu grave, né, então, depois vocês deixem aí. O Centro Montanhoso da Interland é um lugar onde todo mundo se cruza e se conhece. Você precisa tomar muito cuidado com tudo o que compartilha e prestar atenção em quem vai ver cada postagem. A informação viaja na velocidade da luz. Há um compartilhador compulsivo entre os internautas que você conhece. Use os espelhos para rebater cada postagem até que ela chegue ao internauta certo. Interessante. Tá, em selfie com o seu melhor amigo que fez um novo corte de cabelo. Compartilhar a postagem, tá? Legal. Então, vamos lá jogar. Deixa eu só... Aqui a parte de configuração. Deixa eu fechar aqui. Ok, então, coloquei a postagem ali, né? Ah, vou usar aqui as teclas, né, de navegação. E aí, para atirar, eu coloco, aperto o barro de espaço. Ah, legal. Acertei. Dez pontos. Vou arrasar com essa selfie. Uma foto vergonhosa da sua irmã. Compartilha a postagem com pai e mãe. Legal. Então, eu vou mandar essa postagem somente para o meu pai e para a mamãe. Vamos ver aqui. Tá. Eu tenho que... Mirar aqui. Deixa eu ver. Vou tentar aqui, gente. Deixa eu ver. Ah, legal. Diverdito. Desde que fique em família. Legal. Ensinando a não compartilhar nada que seja fora da família. Quando é vergonhoso. Legal. Boato sobre alguém de outra turma. Enviar essa postagem para o lixo. Legal. Então, eu vou ter que colocar no lixo. Ah, o vilão, né? Dando o conselho errado, né? Meu conselho é para ser divertido. Vamos ver. Vou compartilhar. Então, eu vou ter que jogar o raio ali na lixeirinha. Deixa eu ver aqui. E... Exatamente isso. Um vilão, né? Você não está esquecendo de alguém? Isso. Muito legal. A senha da sua conta é de e-mail. Enviar a postagem para o cofre. Então, vamos jogar de novo. Aê. Muito legal. Seu aniversário, né? Compartilhar com o pai e amigos. Vamos jogar. Vamos ver. Muito legal. Clipe do seu time favorito ganhando um jogo. Compartilhar a postagem com o pai e mãe. Amigos. Toda a Interland. Aqui eu vou bater. Deixa eu ver. Ótimo ponto. Bom trabalho. Agora você pode escolher com quem compartilhar. É hora de enviar a mensagem. A senha secreta para a sua casa na árvore. A senha secreta para a sua casa na árvore. Acho que pai e mãe, né? Vamos ver aqui. Acho que amigos. 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 Vai ficando mais difícil. Deixa eu ver aqui. Aê. Vamos ver assim. Imagine na mão das crianças isso. Que legal, hein? Muito bacana. Número do cartão de crédito dos pais. Compartilhar com. Amigos não. Com certeza no. Cofre. Aê. Agora foi. Ufa. Perdi todas as pontuações. Mas. Ok. Um vídeo ao vivo da excursão da turma. Com quem? Aê mãe. Ok. Ah. Entendi. Entendi. Tá certo. Faz sentido. Ótimo. Sua família provavelmente vai adorar ver quanto você está. O número de telefone do seu melhor amigo. Então. Com quem? Público não. Com certeza. Amigos também não. Pai e mãe. Isso aí. Dá pra saber onde eu estou. Enfim. Com quem eu estou andando. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Parabéns. Externauta. Você ainda não terminou. Chegou a hora de testar sua habilidade. Então. Clicar aqui em continuar. Vamos ver. Acho que aqui é o enfrentar o chefe daqui dessa montanha. Vamos ver. Antes de postar algo online. Eu. É importante estar ciente do que e com quem estou compartilhando. Então. Termino a minha senha. Assisto o vídeo. Faço sanduíche. Primeiro paro para pensar. Continuo. Não faço nada. Só paro para pensar. Aí. Legal. Ficar conectado com os amigos pode ser divertido. Mas nem tudo deve ser compartilhado online. Eu evito. E tento não ser assim também. Alguns tipos de informação são. Ou pessoais. Dados como meu endereço e número de telefone não devem ser compartilhados. Vamos ver se é isso. Muito bacana. Legal. Então aqui. Vitória. Época. Muteando com ciência. Você é inteligente. É conhecedor do compartilhamento. Pense cuidadoso daquilo que você compartilha. E com quem compartilha. Postador paciente. Pare para pensar. E guarde informações super confidenciais. Só para você. Internauta informada. Entenda o poder e a consequência do compartilhamento. Muito legal. Aqui você pode jogar de novo. Ou então explorar o próximo território. Ou então registrar o certificado. Então isso aqui é bem legal. Deixa eu registrar aqui o certificado. Digite seu nome. Cesar Passos. Vou clicar aqui. Parabéns Julio. Ah. Muito bacana. E aqui. Você já ganha uma certificação. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Muito legal. Então. Você é inteligente. Júlio Cesar Passos. Recebe status de incrível na internet. Você provou que é inteligente. Você sabe como compartilhar as informações com as pessoas conhecidas e desconhecidas. Agora você provou ser incrível na internet. Legal. Gente. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. O Interland aqui. Ou seja incrível na internet. Para que você possa fazer aí. Conseguir também esse certificado. E claro. Fazer com os alunos. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Ative o sininho. Se inscreva no canal. E se você quiser ver os outros mundos. Deixe aqui no comentário. Eu quero. E aí eu vou explorar os outros mundos com vocês. Tem mais três mundos aqui para a gente explorar. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço. E até mais.